ai tomei só um ai morremos aqui nossa meu deus eu e o gui fizemos a nossa nada eu matei o meu um fundo e dois bombes um fundo e dois bombes nossa dei hs, menos 90 morreu nilba, matei nilba nossa toma essa mano eu dei uma hs de usp aperta e o cara não morreu sai